Revista Espírita, 1859, ano 2, novembro de 1859, número 11, parte B. Jornal de Estudos Psicológicos. Swedenborg. Swedenborg é um desses personagens mais conhecidos de nome que, de fato, ao menos pelo vulgo. Suas obras, muito volumosas e em geral muito abstratas, são lidas quase só pelos eruditos. Assim, a maioria das pessoas que delas falam ficariam muito embaraçadas para dizer o que ele era. Para uns, é um grande homem, objeto de profunda veneração, sem saberem porquê. Para outros, um charlatão, um visionário, um talmaturco. Com todos os homens que professam ideias contrárias à maioria, ideias que ferem certos preconceitos, ele teve e tem ainda os seus contraditores. Se estes se tivessem limitado a refutá-lo, estariam no seu direito. Mas o facciosismo nada respeita e as mais nobres qualidades não são reconhecidas por ele. Swedenborg não poderia ser uma exceção. Sua doutrina, sem dúvida, deixa muito a desejar. Ele próprio, hoje, está longe de aprová-lo em todos os pontos. Entretanto, por mais refutável que seja, nem por isso deixará de ser um dos homens mais eminentes do seu século. Os dados que seguem foram extraídos da interessante notícia enviada pela Sra. P. à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Emmanuel Swedenborg nasceu em Estocolmo em 1688 e morreu em Londres em 1772, aos 84 anos de idade. Seu pai, Jopper Swedenborg, bispo de Escava, era notável pelo mérito e pelo saber. O filho, porém, o ultrapassou. Destacou-se em todas as ciências, sobretudo na teologia, na mecânica, na física e na metalurgia. Sua prudência, sabedoria, modéstia e simplicidade lhe valeram a alta reputação que ainda hoje desfruta. Os reis o chamaram para os seus conselhos. Em 1716, Carlos XII o nomeou assessor na Escola de Metalurgia de Estocolmo. A rainha, o Úrica, o fez nobre e ele ocupou os mais destacados postos com distinção até 1743, época em que teve a primeira revelação espírita. Tinha, então, 55 anos. Pediu demissão e não quis mais ocupar-se, senão do seu apostolado e do seu estabelecimento da doutrina da Nova Jerusalém. Eis como ele próprio conta a sua primeira revelação. Eu estava em Londres e jantava muito tarde na minha modesta hospedaria, onde havia reservado um quarto a fim de ter liberdade de meditar à vontade. Senti fome e comia com muito apetite. Depois da refeição, percebi que uma espécie de névoa se espalhava ante os meus olhos e vi o assoalho do meu quarto coberto de répteis horríveis, tais como serpentes, sapos, lagartos e outros. Sentia-me tomado de espanto à medida que aumentavam as trevas, mas em breve estas se dissiparam. Então, vi claramente um homem em meio a uma luz viva e radiante, sentado a um canto da sala. Os répteis haviam desaparecido com as trevas. Encontrava-me só. Imaginai o medo que se apoderou de mim quando o vi pronunciar distintamente, mas com um tom de voz capaz de imprimir terror. Não comas tanto. A estas palavras, minha vista se obscureceu, mas restabeleceu-se pouco a pouco. Encontrei-me só no quarto. Ainda um pouco apavorado, por tudo quanto havia visto, apresentei-me em recolher-me ao alojamento sem dizer palavras sobre o que havia acontecido. Aí me entreguei à reflexão. Mas não concebia que aquilo fosse feito do acaso ou qualquer causa física. Na noite seguinte, o mesmo homem, ainda radiante de luz, apresentou-se e me disse Eu sou Deus, o Senhor, Criador e Redentor. Escolhi-te para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Sagrada Escritura. Ditarei o que deves escrever. Desta vez, não fiquei tão apavorado. E a luz que o envolvia, embora muito vivo e resplendente, não me produziu nos olhos nenhuma impressão dolorosa. Estava vestido de púrpura e a visão durou um bom quarto de hora. Naquela mesma noite, os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para ver o céu, o mundo dos espíritos e os infernos. E eu encontrei por toda parte várias pessoas de meu conhecimento. Algumas mortas há muito tempo, outras recentemente. Desde aquele dia, renunciei a todas as ocupações mundanas para trabalhar exclusivamente nas coisas espirituais, para me submeter à ordem que eu havia recebido. Muitas vezes, me aconteceu a seguir ter aberto os olhos de meu espírito e ver em pleno dia aquilo que se passava no outro mundo, falar aos anjos e aos espíritos como falo aos homens. Um dos pontos fundamentais da doutrina de Swedenborg repousa naquilo que ele chama as correspondências. Na sua opinião, estando os mundos espiritual e natural ligados entre si, como o interior ao exterior, resulta que as coisas espirituais e as coisas naturais constituem uma unidade por influxo e que há entre elas uma correspondência. Eis o princípio. Mas o que deve ser entendido por essa correspondência e esse influxo? Eis o que é difícil aprender. A terra, diz Swedenborg, corresponde ao homem. Os diversos produtos que servem à nutrição do homem correspondem a diversos gêneros de bens e de verdades a saber. Os alimentos sólidos a gêneros de verdades a casa correspondem à vontade e ao entendimento que constitui o mental humano. Os alimentos correspondem às verdades ou às falsidades, segundo a substância, a cor e a forma que apresenta. Os animais correspondem às afeições. Os úteis e mansos, às boas afeições. Os nocivos e maus, às afeições más. Os pássaros, mansos e belos, às verdades intelectuais. Os maus e feios, às falsidades. Os peixes, às ciências que se originam das coisas sensoriais. Os insetos nocivos, às falsidades que vêm dos sentidos. As árvores e os arbustos correspondem a diversos gêneros de conhecimento. As ervas e a grama, diversas verdades científicas. O ouro corresponde ao bem celeste. A prata, a verdade espiritual. O bronze, o bem natural. Etc, etc. Assim, desde os últimos degraus da criação, até o sol celeste espiritual, tudo se mantém, tudo se encadeia por influxo que produz a correspondência. O segundo ponto de sua doutrina é o seguinte, há um só Deus e uma só pessoa, que é Jesus Cristo. O homem criado livre, segundo Swedenborg, abusou de sua liberdade e de sua razão. Caiu. Mas sua queda tinha sido prevista por Deus e devia ser seguida da reabilitação. Porque Deus, que é o amor mesmo, não podia deixá-lo no estado em que sua queda o havia mergulhado. Ora, como operar tal reabilitação? Colocá-lo no estado primitivo seria o mesmo que lhe tirar o livre-arbítrio e assim aniquilá-lo. Foi, subordinando-o às leis de sua ordem eterna, que ele procedeu à reabilitação do gênero humano. Vem a seguir uma teoria muito difusa dos três sóis transpostos por Jeová, para se aproximar de nós e provar que ele é o próprio homem. Swedenborg divide o mundo dos espíritos em três lugares diferentes. Os céus, os intermediários e os infernos, mas sem lhes assinalar um lugar. Depois da morte, diz ele, entramos no mundo dos espíritos. Os santos se dirigem de boa vontade para um dos três céus e os pecadores para um dos três infernos, de onde jamais sairão. Essa doutrina desesperadora anula a misericórdia de Deus, porque lhe recusa o poder de perdoar os pecados surpreendidos por morte violenta ou acidental. Ainda que rendendo justiça ao mérito pessoal de Swedenborg, como cientista e como homem de bem, não podemos constituir defensores de doutrinas condenadas por mais elementar bom senso. O que resulta mais claramente, conforme o que conhecemos agora dos fenômenos espíritas, é a existência de um mundo invisível e a possibilidade de nos comunicarmos com ele. Swedenborg gozou de uma faculdade que, em seu tempo, pareceu sobrenatural, e por isso que admiradores fanáticos o encararam como um ser excepcional. Em tempos mais remotos, teriam levantado altares em sua honra. Aqueles que não acreditavam nele o consideravam como um cérebro exaltado ou um charlatão. Para nós, era um médium vidente e um escritor intuitivo, como aos milhares, faculdade que pertence ao rol dos fenômenos naturais. Ele cometeu um equívoco imperdoável, apesar de sua experiência das coisas do mundo oculto, o de aceitar muito cegamente tudo o que lhe era dito, sem o submeter ao controle severo da razão. Se tivesse pesado maduramente os prós e os contras, teria reconhecido princípios inconciliáveis com a lógica, por menos rigorosa que ela fosse. Hoje, provavelmente, não teria caído na mesma falta, pois disporia dos meios de julgar e apreciar o valor das comunicações de além túmulo. Teria sabido que constitui um campo onde nem todas as ervas devem ser colhidas, e que entre umas e outras o bom senso que não nos foi dado à toa deve saber escolher. A qualidade que a si mesmo se atribuiu o Espírito, que a ele se manifestou, bastaria para o pôr em guarda, sobretudo considerando a trivialidade de sua apresentação. Aquilo que ele próprio não fez, devemos fazê-lo agora, só aceitando seus escritos o que eles contêm de racional. Seus próprios erros devem ser um ensinamento para os médiuns demasiado crédulos que certos Espíritos procuram fascinar, lisonjeando-lhes a vaidade ou os preconceitos por uma linguagem pomposa ou de aparências enganadoras. A anedota seguinte prova o grau de má fé dos adversários de Swedenborg, que procuravam todas as oportunidades para o denegrir. Conhecendo suas faculdades, a rainha Luisa Urica o havia encarregado um dia de saber do espírito do seu irmão, o príncipe da Prússia, porque algum tempo antes de sua morte não responderam uma carta que ela lhe havia mandado pedindo conselhos. Ao cabo de 24 horas, em audiência secreta, Swedenborg teria relatado à rainha a resposta do príncipe, concebida em termos tais que esta plenamente convencida de que ninguém, exceto ela própria e seu falecido irmão, conheciam o conteúdo da referida carta, foi tomada da mais profunda estupefação e reconheceu o poder miraculoso do grande homem. Eis a explicação que dá a este fato um dos seus antagonistas, o cavaleiro Beilon, leitor da rainha. Consideravam a rainha como um dos principais autores da tentativa de revolução ocorrida na Suécia em 1756 e que custou a vida ao conde Baré e ao marechal Warn. Pouco faltou para que o partido dos chapéus, que então triunfava, não a tornasse responsável pelo sangue derramado. Nesta situação crítica, ela escreveu ao irmão, o príncipe da Prússia, pedindo conselho e assistência. A rainha não recebeu resposta e, como o príncipe tivesse morrido logo depois, jamais soube ela a causa do seu silêncio. Por isso, encarregou-se o Idenborg de interrogar o espírito do príncipe a tal respeito. Justamente, à chegada da mensagem da rainha, estavam presentes os senadores Este último, que tinha interceptado a carta, sabia tão bem quanto seu cúmplice, o conde T, por que razão a carta ficara sem resposta. E ambos resolveram aproveitar a circunstância para fazer com que a rainha recebesse seus conselhos sobre muitas coisas. Então, foram à noite procurar o visionário e lhe ditaram a resposta. Idenborg, que não estava inspirado, aceitou-a com assodamento. No dia seguinte, correu para a rainha e, no silêncio do gabinete, que lhe disse que o espírito do príncipe lhe aparecera e o havia encarregado de anunciar-lhe o seu descontentamento e garantir-lhe que, se não responder a carta, é que desaprovava a sua conduta, pois sua política imprudente e a sua ambição eram a causa do sangue derramado, que ela era culpada perante Deus e que tinha que espiar essa culpa. Mandava pedir-lhe que não mais se intrometesse nos negócios do Estado, etc. Convencida por esta revelação, a rainha acreditou em Idenborg e tomou ardorosamente a sua defesa. Esta anedota deu lugar a uma polêmica contínua entre os discípulos de Swedenborg e os seus detratores. Um padre sueco chamado Malteseus Zius, que veio a ficar louco, tinha publicado que Swedenborg, do qual era inimigo declarado, se havia retratado antes de morrer. A balela espalhou-se na Holanda pelo outono de 1785, levando Robert Hindmark a instaurar um inquérito e demonstrar a inteira falsidade da calúnia inventada por Malteseus. A história de Swedenborg prova que a visão espiritual de que era dotado em nada lhe prejudicou o exercício das faculdades naturais. Seu elogio fúnebre, pronunciado por Landell na Academia de Ciências de Estocolmo, mostra quanto era vasta a sua erudição. E pelos discursos pronunciados na dieta, em 1761, vemos a parte que tomava na direção dos negócios públicos do país. A doutrina de Swedenborg fez numerosos prosélitos em Londres, na Holanda e mesmo em Paris, onde deu origem às sociedades que tratamos no número de outubro dos martinistas, dos teósofos, etc. Se não for aceita por todos em todas as suas consequências, teve, contudo, o resultado de propagar a crença na possibilidade da comunicação com os seres de além túmulo. Crença, aliás, muito antiga, como todos sabem, mas, até agora, oculta ao público pelas práticas misteriosas que a tinham envolvido. O incontestável mérito de Swedenborg, seu profundo saber e sua alta reputação de sabedoria, foram de grande influência na propagação dessas ideias, que hoje mais e mais se popularizam, pois crescem em plena luz e longe de buscar a sombra do mistério, apelam à razão. Apesar dos erros do seu sistema, Swedenborg não deixa de ser uma das grandes figuras cuja lembrança ficará ligada à história do Espiritismo, do qual foi um dos primeiros e mais zelosos pioneiros. Comunicação de Swedenborg, prometida na sessão de 16 de setembro. Sociedade, 23 de setembro de 1859. Meus bons amigos e crentes fiéis, desejei vir entre vós para vos encorajar no caminho que seguís com tanto ânimo relativamente à questão espírita. Vosso zelo é apreciado no mundo dos Espíritos. Prosseguiu, mas não vos descuideis, porque os obstáculos vos entravarão ainda por algum tempo. Assim como a mim, a vós não faltarão detratores. Há um século preguei o Espiritismo e tive inimigos de todos os gêneros. Também tive fervorosos adeptos e isso sustentou a minha coragem. A minha moral espírita e a minha doutrina não estão isentas de grandes erros que hoje reconheço. Assim, as penas não são eternas, bem o vejo. Deus é muito justo e muito bom para punir eternamente a criatura que não tem força suficiente para resistir às paixões. Aquilo que eu também dizia do mundo dos anjos, que é o que pregam nos templos, não passava de ilusão dos meus sentidos. Eu julgava vê-lo, disse, estava de boa fé, mas enganei-me. Vós sim estáis no melhor caminho, porque estáis mais esclarecido do que estávamos em meu tempo. Continuai, mas sede prudentes para que os vossos inimigos não tenham armas muito fortes contra vós. Vede o terreno que ganhais diariamente. Coragem, pois, o futuro vos está garantido. O que vos dá forças é que falais em nome da razão. Tendes perguntas a dirigir-me? Eu vos responderei. Swedenborg Um, foi em Londres de 1745 que tiveste a primeira revelação. Vós adesejáveis? Então, já vós ocupáveis das questões teológicas? Já me ocupava com isso, mas, de modo algum, havia desejado essa revelação. Ela me veio espontaneamente. 2. Qual foi o espírito que vos apareceu e disse ser o próprio Deus? Era realmente Deus? Não. Acreditei no que me dizia porque nele via um ser humano e ficar alisonjeado. 3. Por que tomou ele o nome de Deus? Para ser melhor obedecido. 4. Pode Deus manifestar-se diretamente aos homens? Certamente o poderia, mas não o faz mais. 5. Houve, então, um tempo em que ele se manifestou? Sim, nas primeiras idades da Terra. 6. Aquele espírito vos fez escrever coisas que hoje reconheceis como errôneas. Fê-lo de boa ou de má intenção? Não o fez com má intenção. Ele próprio estava enganado, pois não era bastante esclarecido. Hoje, eu vejo que as ilusões do meu próprio espírito e da minha inteligência o influenciavam, malgrado o seu. entretanto, no meio de alguns erros de sistema, fácil é reconhecer grandes verdades. 7. O fundamento da vossa doutrina repousa sobre as correspondências. Ainda acreditais nestas relações que descobrieis entre cada coisa do mundo imaterial e cada coisa do mundo moral? Não. É uma ficção. 8. Que entendês por estas palavras? Deus é o próprio homem? Deus não é o homem. O homem é que é uma imagem de Deus. 9. Por favor, desenvolvei o vosso pensamento. Digo que o homem é a imagem de Deus porque a inteligência, o gênio que ele recebe por vezes do céu, é uma emanação da onipotência divina. Ele representa Deus na terra pelo poder que exerce sobre a natureza e pelas grandes virtudes que tem a possibilidade de adquirir. 10. Devemos considerar o homem como uma parte de Deus? Não. O homem não é parte da divindade. é apenas a sua imagem. 11. Podereis dizer-nos de que maneira eram recebidas por vós as comunicações dos Espíritos? Escrevieis aquilo que vos era revelado à maneira dos médios ou por inspiração? Quando eu estava em silêncio e em recolhimento, meu espírito como que ficava deslumbrado em êxtase e eu via claramente uma imagem à minha frente que me falava e ditava o que eu deveria escrever. Por vezes, minha imaginação se misturava a isso. 12. Que devemos pensar do fato referido pelo cavaleiro de Beilon relativamente à revelação que fizeste à rainha Luisa da Úrica? Esta revelação é verdadeira. Beilon a desnaturou. 13. Qual a vossa opinião sobre a doutrina espírita tal qual é hoje? Eu vos disse que estás num caminho mais seguro que o meu, visto como as vossas luzes são em geral mais amplas. Eu tinha que lutar contra a maior ignorância e sobretudo contra a superstição. 14. 15. 16. 17. 22.